Olá! No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês mais um conteúdo aqui da perfumaria para iniciantes, vim falar de tópicos que eu acho importantes, legais, para a gente discutir um pouquinho e trazer mais informações aí no vídeo diferente, trazendo mais conteúdo para agregar aí no seu vocabulário, enfim, de coisas da perfumaria. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tópico, vem comigo! Bom, pessoal, para começar meu vídeo, as mesmas do casinho de sempre, se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se, se você já é inscrito, clica no sininho de notificação para você ficar antenado por novos vídeos e se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ocaiomeca. Bom, o vídeo de hoje, como eu disse no começo, é mais um para a coletânea aí de perfumaria para iniciantes, essa série de vídeos bem legal que eu coloquei aqui no canal, que eu tenho muito orgulho de falar, né? Assim, de trazer mais conteúdo para vocês, de uma forma diferenciada, rica, assim, de conteúdo, eu faço uma pesquisa maior, enfim. O vídeo de hoje vai ser com coisas que eu já falei no passado aqui no meu canal, mas tentando consolidar, porque eu quero que as pessoas, quando elas assistam esse tipo de vídeo, com que elas possam ir na playlist ali de perfumaria para iniciantes e assistir tudo, não ficar perdido, né? Tipo, entre resenhas, tops, coisas do tipo. Então, a ideia mesmo é que eu posso consolidar tudo num lugar só. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer algumas informações que eu achei bem legais, e a primeira coisa que eu queria falar é sobre validade de perfumes, né? Muitas pessoas me perguntam, pô, esse perfume tá pra vencer, quanto tempo dura um perfume, coisas do tipo. Quando você pega um perfume, na embalagem, normalmente, ele mostra de dois a três anos a validade dele, a partir do momento de fabricação, isso é meio que um padrão adaptado, né? Um padrão usado para que a gente realmente mantenha os perfumes ali na normalidade, né? Para que ele não tenha muitas oscilações. Mas eu diria que isso é meio que um play safe, assim. O perfume não dura só dois, três anos, ele dura muito mais que isso. Na verdade, eu tenho perfumes que estão na minha coleção há muitos anos, assim. Tem, acho que o meu Diamond, que tá aí na coleção, que tem, tipo, um ou dois dedinhos, ele tem uns dez anos, sem brincar, assim. Então, ele tá, tipo, quase querendo oxidar e tal, mas você vê, ele durou muito mais que dois, três anos. E aí é um pouco sobre isso, assim. É uma forma que a indústria, ela usa para se defender, né? Em caso de que tenha algum problema com o perfume estragado e tal. Então, ela recomenda de dois a três anos. Mas o perfume dura mais do que isso. Então, tenha em mente, desde que você guarde o perfume, longe daqueles fatores clássicos de destruição, né? Umidade, temperatura, enfim. O banheiro, por exemplo, né? Que tem a claridade também. Se você manter o perfume longe dessas condições, o perfume vai durar muito mais. Anos e anos na sua coleção e você vai continuar sendo feliz com ele. Outra coisa que eu queria falar aqui também, como segundo ponto desse vídeo, é falar sobre fixadores, né? Eu lembro que em algum momento, assim, acho que foi minha irmã, se eu não me engano, ela falou, ah, será que não tem como a gente comprar um fixador para colocar no meu perfume, para ele durar um pouco mais? E aí a gente entra um pouco sobre essa questão dos fixadores, né? As pessoas, elas têm um pouco a ideia de que o fixador é como um ingrediente químico adicionado, como um corante adicionado ali na fórmula, e que ele tenha um poder de segurar a evaporação da fragrância. E não é bem assim que funciona. Os fixadores que a gente tem no mercado, na verdade, nada mais são do que óleos essenciais ou compostos aromáticos da própria composição do perfume, usados de forma com que eles segurem a evaporação, mas eles fazem parte da composição. Então, por exemplo, se a gente quer deixar um perfume mais duradouro, a gente pode usar, por exemplo, musk, a gente pode usar, por exemplo, uma baunilha, um âmbar, coisas mais densas que seguram a evaporação. E é isso, assim, na verdade, se você pegar um perfume mega fresco, não existe milagre que faça com que perfume dure, entendeu? O perfume é fresco, ele tem a composição fresca, ele tem o período de evaporação, ele tem a estrutura molecular dele, e ele vai evaporar porque ele é um perfume fresco. Não tem nada que você possa mudar, entendeu? A menos que a composição seja mais densa, mais amadeirada, mais abaunilhada, aí sim o perfume vai ter uma densidade maior, ele vai ser mais pesado mesmo, e ele vai durar mais na sua pele. Então é um pouco da parte de formulação. Então, não existe esse ingrediente, o que as empresas vendem, eu já vi muitas dessas empresas de essências no Brasil vendem um fixador Galax Olídeo, um fixador Musk, e isso nada mais é do que uma essência de Musk, uma essência de Galax Olíde, que ajuda a segurar um pouco, mas ele muda a estrutura do perfume, ele muda mesmo, mas o perfume vira outro. Ele faz parte da composição aromática, então não existe milagre, é só a composição em si que forma aí um perfume que vai durar ou não, de acordo com o que o perfumista quer. Outra coisa que eu queria falar também pra vocês é sobre perfumaria nacional, né? Eu já falei isso em outros vídeos, talvez eu queria trazer um pouco pra esse tópico, né? De perfumaria para iniciantes, pra falar um pouco por que as empresas nacionais muitas vezes classificam os perfumes como desodorante colônia, ou coisas do tipo, e seria... E aí as pessoas pensam, né? Nossa, mas será que no Brasil não tem perfume? É só desodorante colônia? E aí é tudo meio fraco e tal? E não. Por questões de legislação, em Anvisa, em impostos, as empresas usam a adequação de um produto como um desodorante, porque o desodorante é considerado um cosmético essencial. E aí ele estando nessa categoria, a alíquota de imposto é muito menor comparada com um perfume puramente dito, que é dito como um bem supérfluo. Então, se a gente falar, putz, um perfume você não precisa de um perfume pra viver, mas um desodorante sim, então a alíquota de imposto é muito menor pro desodorante. Então é isso. As empresas, elas... É um pulo do gato, né? Elas colocam lá o desodorante colônia e aí elas pagam menos imposto e aí elas conseguem, de alguma forma, comercializar os perfumes com preço mais justo, né? E aí seria isso. Então, se você vê um desodorante colônia, normalmente ele se equipara a um eau de toilette, né? E enquanto um del parfum se qualifica aí como um eau de parfum. Então é mais ou menos essa a forma que eu queria explicar, assim, que muitas vezes as pessoas me perguntam e eu tipo, não, gente, é puramente legislação. Perfumaria brasileira ou, enfim, nacional não dura menos do que a importada. Não tem menos ali na fórmula, não. Bom, e o último tópico que eu trouxe aqui, só pra gente falar rapidinho, seria sobre perfumes individuais, né? Assim, perfume muda de pessoa pra pessoa? Eu já vi muitos casos de pessoas que, sei lá, que elas sentiam perfume em alguém e daí elas compravam perfume e não tinham a mesma experiência que essa pessoa, né? E daí me veio, assim, putz, como explicar isso de uma forma bem clara, né? Então, assim, perfume muda de pessoa pra pessoa? Sim. O perfume muda de pessoa pra pessoa. É um tópico complexo. Eu gostaria de abordar isso com mais detalhes no próximo vídeo, assim, com um pouco de mais tempo. Mas o perfume, ele tem uma estrutura, né? Ele tem estrutura de moléculas, estrutura de compostos aromáticos que tem uma estrutura de evolução, né? Ali. E ele evapora de acordo com muitos fatores. Então, com temperatura, com a forma com que você aplicou, com o vento, com todas as coisas que estão acontecendo no teu meio, faz com que o perfume evapore. Claro que tendendo a seguir aquela estrutura que ele foi desenhado, mas isso pode, de fato, mudar, né? Então, é meio que essa forma com que ele acontece. Então, de pessoa pra pessoa, as pessoas têm temperaturas diferentes, oleosidades diferentes, pHs de pele diferentes, se alimentam de formas diferentes. Então, tudo isso influencia. Então, por exemplo, já chegou o caso de eu usar perfume, ir pra uma balada, e daí tomar, tipo, álcool, e eu senti o perfume com um cheiro. E aí, o perfume, quando eu tava, sei lá, indo pra um café, tomar um café com os amigos, qualquer coisa do tipo, o perfume tava levemente diferente. Então, a forma com que a gente transpira, a forma com que a gente se alimenta, realmente interfere no perfume. Então, muitas vezes, você vai sentir o cheiro em alguém, e o perfume não vai ser o mesmo perfume em você. E é por isso que eu falo que é muito importante você testar o perfume na pele, mas testar mesmo. Passa o perfume numa loja, e vai, tipo, andar meia hora, entendeu? Antes de você comprar o perfume, porque pode ser que o perfume fique uma coisa horrenda, ou pode ser que fique uma coisa maravilhosa. Então, é um pouco uma dica que eu sempre falo, assim, dá uma testada antes pra que você não tenha uma surpresa aí depois. É isso, esses são os tópicos que eu trouxe, eu quero abordar esse último tópico um pouquinho mais no próximo vídeo, com mais detalhes, e, bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo possíveis perguntas que vocês têm pros próximos vídeos. Vamos falando, deixa os comentários, deixa o like, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.